Olá, boa tarde para você. Já estamos de volta com o Governo Agora. A Caixa Econômica Federal libera hoje novos créditos do saque emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em julho. A repórter Márcia Fernandes tem as informações. Os trabalhadores vão receber pela poupança digital da Caixa e nesse primeiro momento eles vão poder fazer compras ou pagamentos por meio do cartão de débito virtual. Os saques em espécie vão poder ser feitos para esses trabalhadores que nasceram em julho a partir do dia 17 de outubro. Nessa etapa que começa hoje devem ser pagos mais de 3 bilhões de reais. E tem direito a esses saques, desses valores do FGTS, todos os trabalhadores que têm contas ativas ou inativas do FGTS, eles podem sacar um valor de um salário mínimo até um salário mínimo, ou seja, até R$ 1.045,00. Márcia Fernandes para o Governo Agora. Para ampliar o acesso à informação, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, criou um aplicativo de celular que permite acompanhar a situação de cada hora e as condições das estradas. Qualquer pessoa pode ter acesso ao sistema interno do DENIT. Os dados podem ser vistos por meio do site do departamento e, a partir de agora, pelo aplicativo no celular. Nós padronizamos os relatórios, fizemos um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento, vamos dizer assim, proativo, com informações sempre em tempo real. A ferramenta tem ajudado o caminhoneiro Alexandre e também o seu Adão. Ele sempre consulta o aplicativo antes da viagem. Eu vejo as rodovias que estão em obra, eu posso fazer uma rota alternativa para sair dessa rodovia que estão em obra e no mesmo que vejo eu vejo como estão as condições das rodovias. É algo que nos beneficia e só nos faz bem a todos nós, como os condutores, estarmos informados sobre tudo o que está acontecendo sobre as nossas rodovias. Atualmente, o DENIT faz a gestão de mais de 150 construções rodoviárias, como pontes, veadutos, túneis e obras de pavimentação em cerca de 7 mil quilômetros de rodovias, a um custo de 35 bilhões de reais. E o aplicativo ajuda no fluxo de informações sobre as obras rodoviárias e no controle das medições dos serviços executados. Nós podemos proporcionar à sociedade que faça um acompanhamento e uma fiscalização de nossas obras. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Tchau! Tchau!